Música Força América não é febre a tele à abertura, exercício de Alamadame e Baukau. Estados Unidos e América não falam em teleforça, defesa Timor-Leste, à abertura do exercício militar de Alamadame, Badalahat e Baukau. Capitão Mardo Gueira João da Silva Teten, exercício dané importante para militar no Força Rucinação Ruas e Serviço Amuto com o Desenvolvimento Militar. O mundo é uma nação militar e o serviço de Alamadame. Então o serviço de Alamadame não sabe o que faz o desenvolvimento. Então o exercício de Alamadame é um exercício de Alamadame. O que é que você liga para a informação, senhor? O que é que esta informação é que a diferença é que o Bahia tem a força? A diferença é que a gente aprende, que a gente tem a força nos Estados Unidos e América. Encarregar o negócio dos Estados Unidos e América até tem um exercício de Conjunta-Lé importante onde assegura a nação rotulinha a prosperidade e a nova segurança. Esse exercício é uma oportunidade para nós trabalharmos juntos, compartilhar o conhecimento e enhançar nossas capacidades coletivas. Onde é que o Govião é um exercício de Alamadame no Brasil. Onde é que a gente tem a força do que é um exercício de Alamadame. Onde é que as pessoas que agregam o potencial e a desenvolvimento de alamadame. And Outro é um exercício de Alamadame. E a gente tem que se relacionar o serviço de Alamadame. A gente tem que se relacionar com a possibilidade de Alamadame. Onde é que a gente tem o tipo de trabalho dos Estados Unidos e Inscrevescimentos. a segurança e o sucesso de nossas missões.